Desculpa, Mia, eu tô muito ocupada agora. Nós, babás, temos muitas responsabilidades. Vá e descubra seu estilo. Descubra seu estilo. Descubra seu estilo. Descubra seu estilo. Uhul! 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 Fez eles dormirem, Miu! Meus parabéns! Bom, agora só falta lavar as mamadeiras, arrumar a creche, guardar os instrumentos, checar se tá tudo bem, ligar pros pais, ver o G... Ai, digo, ver se alguém mandou mensagem e eu... Ganhou sua primeira estrela de babá. Somos pequenos, mas o rock é bem grande. Nós formamos uma banda alucinante. Miocados, botifus. Muita bagunça pra apagarem a luz. Minimits Power Rockers. Minimits Power Rockers. Minimits Power Rockers. Minimits Powered. O que é isso?